Vão ser disponibilizadas mais 4 mil vagas para o tratamento de usuários de crack em 183 comunidades terapêuticas de todo o país. Um investimento destinado para a ação do Fundo Nacional Antidrogas será de até 1.500 reais mensais pelos serviços de acolhimento de adultos, crianças e adolescentes. Com a criação das vagas, o programa Crack é Possível Vencer passa a contar com 10 mil vagas para tratamento de usuários. Para concorrer aos convênios, as comunidades terapêuticas interessadas devem se inscrever nos editais do Ministério da Justiça.